eis o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira 17 de março em nome da panificadora pérola você já conhece as maravilhas da panificadora pérola panificadora pérola o lugar mais gostoso do pedaço por mais que as autoridades se esforcem e tentem minimizar os danos provocados pelo coronavírus é evidente que este controle torna-se extremamente frágil e incapaz de suportar o avanço das boas ou então das más notícias louve-se o trabalho do serviço especial de saúde o césar bem como da secretaria municipal de saúde que buscam conter tais riscos de aproximação da pandemia com a prevenção e a precaução que todos nós devemos ter se os antigos que em raras vezes das suas vidas passaram por situações semelhantes eles já diziam que cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém é verdade que os órgãos de saúde em araraquara colocam em prática pelo menos duas iniciativas que não são adicais nem tanto ao céu nem tanto a terra fazem com suas orientações um controle como a insinuar vamos esperar para ver como é que fica iniciativas como da unesp uniar a externato santa teresinha do governo do estado de são paulo olhando para as crianças as crianças dos abrigos asilos e casas de repouso onde barram as visitas teoricamente podemos considerar como iniciativas mais sensatas no momento em que estamos nos aproximando do período mais crítico do coronavírus pode ser que não aconteça nada mas de repente pode ser que aconteça tudo há que se compreender que vivemos bem longe dos grandes centros em que a discussão sobre essa tal de pandemia é muito mais científica aqui nós vivemos dentro de um ovo e sem forças até mesmo para disponibilizar leitos em hospitais o que temos em atendimento médico hospitalar será que daria para suportar a carga provocada por essa situação nefasta nós vemos que o hospital que promove o atendimento SUS aqui em araraquara e nós temos apenas a santa casa vive enorme drama financeiro pois não recebe correto corretamente que o município lhe deve nesta segunda-feira eu vi com os meus próprios olhos uma mensagem que o conselho de contingência covid-19 montado pela prefeitura sugere álcool em gel como medida preventiva e uma das melhores formas para se combater a doença e não é brincadeira não gente a primeira medida preventiva na nota emitida pela prefeitura de araraquara lave bem as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel mas cá entre nós se o hospital não tem nem o álcool em gel e não é culpa do hospital que vive às custas do que o município lhe paga para atender os mais carentes os mais necessitados se não tem álcool terá leitos então ou te isso para brigar essa gente nós vivemos efetivamente no mundo de fantasia me engana que eu gosto acendendo vela para que o coronavírus não chegue aqui sabemos que hospitais considerados privados ou particulares são responsáveis pelo controle e pelo atendimento médico hospitalar e pelo hospital público quem vai responder a diretoria da santa casa o município que desprecavido tem gasto fortunas em outros setores desnecessariamente e agora se vê desprotegido pela pandemia olha meus amigos minhas amigas vamos rezar pai nosso ave maria salve rainha o credo porque a toda coisa é brava vamos olhar com mais carinho para a saúde das pessoas não vamos fazer a santa casa entrar na guerra com o estilingue o coronavírus chegando com canhão este então é o ponto de vista do nosso editorial em nome da panificadora pérola você já conhece as maravilhas da panificadora pérola e aí panificadora pérola o lugar mais gostoso do pedaço e aí e aí e aí e aí e aí